No Palácio Piratini, o governador em exercício José Cairoli recebeu a embaixadora da Mongólia, Shulumbatar Sozoroma. O país, hoje com 3 milhões e 170 mil habitantes, ficou independente da China em 1921, exporta cachemira, lã e trigo. A embaixadora Sozoroma veio conhecer os sistemas de participação popular no Estado e iniciou negociações para Porto Alegre e Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, virem a ser cidades-irmãs. O governador em exercício falou do sistema da consulta popular, da economia do Estado e abriu canais para o aprofundamento das relações comerciais e culturais entre a Mongólia e o Rio Grande do Sul.